LC Divulga Music Vilo C. D. Destruindo a concorrência E uma sessão, guarda-roupa, estancarado Vinte de um amassado, debaixo tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No campinho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caçador Que tentação, minha morena me beijando Feita brilha, a lua malandrinha Pela bracinha da tela Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caçador Que tentação, minha morena me beijando Feita brilha, a lua malandrinha Pela bracinha da tela Fotografando meu cenário de amor Nilo C10 Um braço de uma morena, gás de morro Um belo dia, a lua menina Do meu cenário de amor O lampião acesa, um guarda-roupa estancarado E esse dia, um amassado de baixo E um batom, um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No campinho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caçador Que tentação, minha morena me beijando Feita brilha, a lua malandrinha Pela bracinha da tela Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caçador Que tentação, minha morena me beijando Feita brilha, a lua malandrinha Pela bracinha da tela Fotografando meu cenário de amor Sente a pressão DJ Caipa Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim Nilo CDs Destruindo a concorrência Quando essa menina chega, geral quer saber quem é Que chama a atenção até de mulher E quando vê o Guga, passa no pesado Ela joga calcinha no tamara Ela joga calcinha no tamara Ela joga calcinha no tamara Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu tu passar, fez assim Quando essa menina chega, geral quer saber quem é Que chama a atenção até de mulher E quando vê o Guga, passa no pesado Ela joga calcinha no tamara 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 Nilo CDs Destruindo a concorrência Então remexe e repola O bebê do brabo Dica e dita riba Dica e dita barba Essa dica se remexe e dominada Ela grita Dica e dita nada Bate a tinturita Dica e dita nada Bate a tinturita Dica e dita nada Bate a tinturita E me custa na sua noite Chula o corpo Caliente Gente abrindo Que te manda e você mexe Com minha mente Vai mexendo no talento Ansa que tu não esquece Chiquitita sobe Chiquitita desce Chiquitita sobe Chiquitita desce Chiquitita sobe Chiquitita desce Chiquitita sobe Chiquitita desce Então remexe e repola O bebê do brabo Dica e dita riba Nilo CDs Seja presa Chiquitita rima Chiquitita barra Nilo CDs Destruindo a casa Concorrência Cadê a jovem? Ela sentou você emocionou Por cima da grocada Senta, senta, em cima da grocada Eu to de peça na pista e a novinha ta tarada Então senta, senta na grocada Vai senta, senta Senta na grocada Vai senta, senta na grocada Eu to de peça na pista e a novinha ta safada Eu tô de peça na pista e a novinha tá safada Eu sei que eu tô com fio novinha, não enrola que eu tô de marola, doido que eu te vi Mas tá que cê volta na base, não enrola, se eu te pegar vai ser tipo fervido Rebolando, gostoso, sarrando, demais, só gostosa Ai que isso, como é bom fudir sem compromisso, ai que isso Como é bom fudir sem compromisso, ai que isso Como é bom fudir sem compromisso, que esse sorriso Safado, vai fazer o que prometeu, vai mamar eu Porque você 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 prometeu, vai mamar eu Safado, vai fazer o que prometeu, vai mamar eu Porque você prometeu, vai mamar eu Ela sentou, cê emocionou, por cima da grocada Ela sentou, cê emocionou, por cima da grocada Senta, 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 em cima da grocada Sente a pressão Senta, senta, em cima da grocada Eu tô de peça na pista e a novinha tá tarada Eu tô de peça na pista e a novinha tá tarada Então senta, senta, senta na brocada Vai senta, senta, senta na brocada Vai senta, senta, senta na brocada Eu tô de peça na pista e a novinha tá safada Eu tô de peça na pista e a novinha tá safada Nilo Cedes, destruindo a concorrência Calma aí Henrique, deixa eu raciocinar Tomei um gole de trigo, achou que eu vou vomitar Cadê aquela mina que disse que ia me dar? Ela tá pra lá e pra cá, tá pra lá e pra cá Ela é o remedinho pro Henrique melhorar Ela é o remedinho pro Henrique melhorar Tá pra lá e pra cá, tá pra lá e pra cá Ela é o nosso remedinho pra fazer nós melhorar Ela é o nosso remedinho pra fazer nós melhorar DJ Henrique de Ferraz Tá se achando porque deu um fora no Henrique de Ferraz Mas claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Tá se achando porque deu um fora no Henrique de Ferraz Mas claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, pegou lá pra gominhar Calma aí Henrique, deixa eu raciocinar Tomei um gole de trigo, achou que eu vou vomitar Cadê aquela mina que disse que ia me dar? Ela tá pra lá e pra cá 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 Ela é o remedinho pro Henrique melhorar Ela é o remedinho pro Henrique melhorar Tá pra lá e pra cá 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 Ela é o nosso remedinho pra fazer nós melhorar Ela é o nosso remedinho pra fazer nós melhorar Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ela aperta o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns falam que eu sou maluco, outros dizem que eu sou o chefe Transcrição e Legendas Pedro Negri